Muitas vezes, muitos me questionam sobre o porquê do meu profundo amor por Deus, e a resposta é simples e mais profunda. Eu amo a Deus porque, nele, encontrei uma fonte inesgotável de amor, paz e significado. Cada amanhecer é um lembrete do seu cuidado e bondade, uma chance de recomeçar e crescer. Através das alegrias e dos desafios, Deus tem sido meu refúgio, meu guia e minha força. Sua presença preenche minha vida com um propósito que transcende todas as limitações. O amor de Deus é como um farol que me guia nas tempestades, uma luz que ilumina meus dias mais sombrios. Sua misericórdia me ensina a perdoar. Sua compaixão me inspira a estender a mão aos outros. Em Deus, encontro a verdadeira definição de amor incondicional. E você, como é o seu amor por Deus?